E hoje eu lhes trago um novo jogo aqui no canal, que a produtora desse jogo, que é a Lance, me procurou e perguntou se eu tinha interesse em gravar esse jogo e também ajudar na divulgação. O nome desse jogo nada mais é do que Tax Simulator. Nós vamos ser um taxista aí pela cidade de Nova York, talvez. A princípio nós temos que colocar aqui o nosso nome, né, Ronaldinho, DH, o meu sobrenome é RDH, eu acho que eu sou homem, a minha data de nascimento é 15, cadê o ponto? Ponto, não dá pra colocar o ponto? Não dá, 15 do 6 de 1901, foi quando eu nasci. Ah, o estado, o nome é São Paulo, aonde eu moro, a placa do meu carro vai ser, ah, sei lá, mano, é, não, aqui, não, vou colocar o nome aqui, ó, é, vou colocar best, 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 Taxi, pronto. Melhor Taxi. Esse aqui é a minha habilitação, tá? Então vamos dar aqui um resumo de game, vamos fazer aqui umas viagens de Taxi, né, ganhar dinheiro. Eu não sei o que tem que fazer tanto nesse jogo aqui, galera, é, a princípio a gente vai ter que ser taxista, né, e só isso? Só andar de carro e... Esse cara aqui sou eu, já vi ali que a gente tem aqui, estamina, nossa, tá tudo... Tá até em um window gráfico médio, meu amigo, ó o FPS. Acho que tá um pouco mal otimizado, estamina, sede e fome, beleza. Aqui, ó, aqui é minha casa, velho. Aquele ali é meu Taxi. Sai daí, pão, vai ficar cagando aqui no meu teado não, vai? Bom, galera, essa daqui é minha casa, né? O que que eu posso fazer, será que... O que que é isso aqui? É folha de tomate? Como que eu mexo nisso aqui? É, isso aqui é uma folha de tomate. Eu acho que a minha casa poderia ser aqui, né, a princípio eu acho que seria melhor. E essa inchada aqui, velho? Dá pra fazer horta aqui também? O que que eu faço com isso aqui? Eu tenho que aguar. Lavar o rosto, né, porque eu acabei de acordar. Eu vi que dá vontade de fazer xixi e totô também. Tem lixo. Onde que eu jogo lixo? Tem umas lixeiras aqui, ó. Cara, que da hora, mano. Tem bastante coisa. Joga o lixo. Aê, eu não ganho nada por isso? Eu deveria ganhar dinheiro pra jogar. Aqui, ó. Achei. Ó o tamanho da bitola aqui, ó. Ó. Eco. Outro cigarrão aqui, mano. Ó o escapamentão da criança. Toma. O que que é isso aqui, velho? Isso aqui nada mais é do que uma bola de papel. Será que isso aqui é pra me tacar nos pombos? Vai. Pronto. Olha aqui, galera. Esse aqui é o táxi. Ó o motorzão. Segura. Vamos montar, então, aqui o nosso carro. É só encaixar aqui. Beleza. Nossa, que difícil pra montar esse carro, mano. Será que dá pra mim ser um taxista sem porta aí? Deveria ter uma chavezinha, né? Esse aqui é o de trás. Volante. A gente precisa. É só você passar a peça aqui no carro, tá? Não precisa você clicar em nada. Olha lá, ó. Best taxi. O que que é isso aqui, velho? Será que é a maçaneta do meu carro? Acho que isso aqui não vai no carro, não. Ah, galera. Tem as condições aqui do carro. Gasolina. Pera aí. Ó, abastecer aqui, então, o nosso táxi. E já começarmos a trabalhar. São 1h17 aqui, ó. Tem horário. Tá vazando um pouquinho. Esse aqui, esse carro aqui não é movido a gasolina, não. Ele é petróleo, tá? Vocês podem ver aí. Tá um pouco escura essa gasolina aí. Mano, eu tô ficando sujo, velho. E como é que eu faço cocô aqui, xixi? Aí, filho. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Controles. Ah, lalala. E pra interagir. F interagir. O T interagir. R pra rodar. O scroll do mouse. Ué. Ah, o T é pra fazer xixi, tá? O T, o R, o F. Bom, vou me lavar ali. Deixa eu colocar só esse para-choque aqui. Você montando o carro, você se suja. Bacana. Tem vários arranha-céus aqui, ó. Beleza. Tô limpo. Preparado pra trabalhar. Ó, busão. Vamos entrar na caranga aqui. Fecha a porta. Onde é que liga? Onde é que liga? E o amigo? Nossa, parece a buzina do My Village Live. O painelzão. Última geração. Aqui, ó. Opa. Tem alguma coisa aqui pra venda. Quatro mil doletas. Ah, aqui é o meu ponto de táxi, ó. São Paulo Táxi. Sem conto. Nossa, dá pra eu comprar aqui um... Achei um suco. Achei um suco. Toma. Então, provavelmente, deve ter lojas aqui também pra você comprar... Ó, uma casa decente aqui, velho. Comprar comida, bebida, talvez. Milzão, uma casa, velho. Não é caro, não. Eu tô catando as coisas do lixo, tá? Por enquanto, a gente começa do lixo. Não tá dando zoom aqui, não. No clique do scroll do mouse. Beleza, vamos trabalhar. Vambora. Ó. Se eu apertar aqui o mapa... Ó, já tem um cliente aqui, ó. Ah, eu tenho que respeitar também, galera... As leis de trânsito, tá? Vamos lá, seu polícia. Vamos. Tem que parar o carro aí. Tem que parar mais perto da calçada, né? Vamos, senhorita. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Meu Deus. Ai, que ré dura. Tá vendo que eu vou bugar o jogo. Vamos, madame. Tem que dar uma buzinada. Eu acho que ela não gostou muito do meu táxi, não. Vou procurar outro cliente aqui, ó. Aonde que tem outro. Nossa, tem bastante coisa pra ver. Tem bastante cliente aqui pra trás. Tchau. Cadê o semáforo, velho? Tá aberto. Mano, tá falando aqui, ó. Pera aí, eu acho que tá faltando... Será que tá faltando alguma peça no meu carro? Tá ali o objetivo é aceitar a customatização, uma coisa assim. Deixa eu ver outro cliente aqui. Ó, seu mapa fechado. Vamos, seu mapa. Aí. Ó, tem computador de bordo aqui, ó. Ó, o fitão. Ó, madame. Galera, eu acho que tá faltando alguma coisa. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse carro aqui. Tá tudo aqui, velho. Ah, rapaz. Será que o cliente não entra no carro com... Com a gasolina aberta? Tem como eu falar com você? Bonito, seus óculos. Amei. Vamos lá, madame. Cadê? Liga o carro. Eu lembro que tinha aparecido aqui. No GPS. Olha, tem stand de tiro aqui. Aqui, aparentemente, é um cassino. Não, não, não. Não dá pra marcar nada, não. Ah, cancelei. Deixa eu dar uma manobrada aqui. É um jogo novo, né? Então, vocês já sabem, né? Eita, meu Deus. Qual que eu atropelo amanhã? Vamos, filha. Vamos, filha. É, já percebi que eu sou um taxista falido. Vou voltar pra minha casa. Acho que tá faltando alguma coisa. Não é possível. Agora nem sei mais. Ah, aqui. Vamos passar no semáforo vermelho mesmo. Olha lá. Tá falando que... Como que eu checo o meu computador aqui? Não dá pra interagir. Eu acho que tá faltando alguma coisa nesse carro aqui. Não é possível. Deixa eu dar uma olhada aqui. Meu, isso aqui não... Não deve ser do carro, velho. Deixa eu dar uma... Uma passada aqui, né? Não, não é do carro, não. Todas as peças estavam aqui e foram colocadas. Tudo funcional, velho. Beleza. Mas eu preciso trabalhar. Eu quero ganhar dinheiro. Depois de tanto tempo eu consegui fazer ela entrar. Só foi eu clicar na buzina. Eu acho que eu tava na posição errada. Beleza. Aqui está o local pra onde essa cliente... Como é que liga o farol desse carro aqui, velho? Bom, eu estou a 6... 640 km... 640 m de distância. Vai ser um problema o semáforo, velho. Vamos embora. Semáforo aberto, a gente passa... Passa como? Mano, eu não passei no semáforo vermelho, não, cara. Olha lá, tá verde. Olha lá, tá vermelho mesmo. Aqui tá azul. Aqui tá verde. Olha, tá falando até azul. Nossa. Olha o concorrente. Tem que ficar de olho aqui no GPS. Tem que tomar cuidado aqui com o semáforo. Verde. E ali tá correndo o preço, ó. Bora, tá chegando. Não tem uma luzinha interna aqui, não. Oh, rapaz. Eita, caramba. Passou no seu barco. Freia. Só pra me gastar pneu, né? Olha lá. Lá é o círculo onde a gente tem que deixar o nosso primeiro passageiro aqui. Que doideira, mano. Vamos lá. Vamos parar aqui. Pera aí. 25. 25. Ah, rapaz. Será que dá pra me cobrar mais? Será que se eu cobrar 30, ela paga? Thank you. Dá pra me colocar meus preços de corrida. Vou ficar milionário rapidinho, velho. Tem outros clientes por aqui, ó. Eu acho que eu vou pegar esse cliente aqui. Deixa eu marcar aqui. Vamos embora. Chegamos aqui, turma. E um cliente. Aí, ó. Tá aparecendo até o Freddie Mercury, prateado. Bora. Você viu quem falou? Como é que você falou? Vamos embora. Opa. Olha, parece o busão da Gontijo. O cara sussurrando, mano. Acho que ele tá com alguma coisa errada ali. Tá verde ou tá vermelho? Nossa. Essa mafra é muito escura, cara. Pô, já tamo ali com um trintão, velho. Eu descobri que o carro tem embreagem, ó. Nossa, mas é que o GPS bagunçado, velho. Gostei do sussurro dele, hein. Go, 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 go. Ele falou go, 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 go. Mano, tá alguma coisa errada acontecendo nesse jogo aqui, mano. O semáforo fica vermelho só pra mim? Você viu? O cara passou ali no semáforo vermelho, mano. Não. Tem que ser consertado isso daí, hein. Chegando. Tamo chegando. É do outro lado da rua, hein. Você tá com pressa. Esse é o jeito que eu sei dirigir. 18. Bom, como foi uma viagem radical. Mano, eu vou ter que cobrar vinte tão seu, cara. Beleza, pagou sem choro, velho. Mano. Cadê minha casa? Eu vi que tem uma loja aqui, ó. Nossa, minha casa tá longe pra caramba. Eu vou tomar uma alta penalização aqui, ó. Porque eu parei bem no meio do semáforo, aonde o cliente pediu. Percebi que o nosso carro tem uns bancos preparados aí pra tuning, hein. Eu preciso descobrir alguns caminhos pra eu... Alguns atalhos, velho, pra chegar mais rápido na minha casa. Tá vendo? Vambora. Ah! Não passei no semáforo vermelho. Passei pela calçada. Será que dá pra mim fazer essa estratégia aqui, turco? Ai, ai, dá uma raladinha ali. Hum... Se fosse eu passar do lado, eu não pago... Não pago a multa. Agora não tem como não. Botou um rádio aqui, né. Vamos chegando aqui na nossa casa. Se é que pode chamar isso de casa, mano. Ó, já ganhamos cinquentão, hein. Colocar a nossa caranga velha aqui na garagem. Apagar a luz. Cadê a luz? Nossa, dá pra ajustar o quê? Ajustar o volante? Caramba, tem muita coisa aqui, cara. Apaga o farol. Desliga o motor. Cadê o ajuste do volante? Aqui, ó. É algum lugar aqui, ó. Ah, eu acho... Beleza. Acho que eu parei um pouco. Muito perto da... Quantos que sobrou de gasolina aqui? 93. Cara, dá pra gente rodar bastante nesse jogo. Tomar um banho, né. Porque é o único lugar que eu tenho pra me lavar. É aqui. Bom, turma. Eu, particularmente, achei interessante esse jogo aqui. Dá pra gente fazer umas coisinhas. Cheguei no level 5, duas viagenzinhas. São 7h20 da noite. Eu espero que vocês queiram mais episódios desse jogo aqui. Então, se vocês quiserem, deixa like no vídeo. E comentem se vocês querem que eu trague mais vídeos desse jogo aqui, tá bom? Aquele forte abraço a todos. Espero que todos vocês fiquem bem. Fiquem com Deus. E... Tchau. 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 Tchau, tchau.